Se você me mata, ai, o céu te pego, ai, ai, o céu te pego Delícia, delícia, mas se você me mata, ai, o céu te pego, ai, o céu te pego Tudo está, tudo está, tudo está, assim você me mata, ai, o céu te pego, ai, o céu te pego Delícia, delícia, mas se você me mata, ai, o céu te pego, ai, o céu te pego